Governador, muito obrigado por receber nossa equipe. Obrigado, Eduardo. O prazer é todo meu, mais uma vez, estar aqui com você, desta feita, nessa gravação que estamos fazendo aqui na sede do Governo de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. E protegidos, né? Estamos aqui com máscara, utilizamos álcool em gel, dando um bom exemplo. Governador, a pauta inicial do nosso assunto é sobre vacinação. São Paulo saiu na frente na vacinação, continua na frente em termos de números de vacinados em relação ao percentual da população. E agora São Paulo dá um passo à frente, que é o desenvolvimento da Butanvac, uma vacina totalmente brasileira. Isso é fruto de muito trabalho, não resta a menor dúvida. É verdade. Meses no desenvolvimento dessa nova vacina, uma vacina brasileira, desenvolvida pelos cientistas do Instituto Butantan, com o apoio de um instituto internacional, com sede em Nova Iorque, o Montsinai Instituto, mas praticamente desenvolvida aqui no Brasil, pelo Butantan. O Butantan tem 120 anos de existência, é o maior fabricante de vacinas do hemisfério sul do planeta. Fabrica a totalidade da vacina contra a gripe, que nós tomamos todos os anos. Ela é 100% produzida no Butantan. Não há outra vacina contra a gripe, se não esta produzida pelo Butantan. Tem experiência, vivência, capacidade. Agora, com o desenvolvimento da Butanvac, nós teremos, a partir do ano que vem, logo no início do ano que vem, uma vacina eficaz, segura. Ela ainda, obviamente, precisa ser aprovada pela Anvisa. Ela está na fase de testagem, na fase final de testagem. Mas, eu confio que, logo no início do ano, ela será aprovada. E, a partir daí, nós teremos uma vacina brasileira eficaz, segura, conforme eu já mencionei. E é um custo 5, 6, 7, 8 vezes menor do que o valor das vacinas atualmente existentes. Inclusive, a Coronavac. É uma vacina que custa 4 vezes e meia menos do que a Coronavac. Que é a vacina mais barata do mercado. 10 vezes menos do que a Pfizer, que é uma das vacinas que está no mercado brasileiro. Portanto, além de eficaz e segura, uma vacina mais acessível. Uma coisa que nos causa, assim, uma certa curiosidade, que nosso telespectador e público quer saber, é o seguinte. Por que a testagem começou por Minas Gerais? E por que, especificamente, na cidade de Guaxupé? Essa foi uma decisão dos cientistas do Butantan, considerando que Guaxupé tinha uma população ainda não vacinada e uma população com heteronogidade, ou seja, pessoas de diferentes faixas etárias, que ainda não tendo recebido a vacina, poderiam receber a vacina Butanvac, dentro da fase de testagem, placebo e a vacina, dentro de um universo seguro, de acordo com os critérios da própria Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E colocamos Guaxupé no mapa mundial, pois a Butanvac será uma vacina mundial. E a cidade de testagem terá sido exatamente Guaxupé, a terra do café. Assim como Serrana, aqui no interior de São Paulo, ganhou projeção internacional, a partir do momento em que ela foi totalmente imunizada, como testagem, aí com outra vacina, que é a Coronavac, Guaxupé vai entrar para a história, pela contribuição que está oferecendo para a vacina da vida, para milhões de brasileiros que o ano que vem terão que ser revacinados. Nós estamos tomando a vacina este ano, você já deve ter tomado, eu tomei duas, tomei a Coronavac, mas o ano que vem teremos que ser novamente vacinados. A cada 12 meses nós teremos que tomar a vacina contra a Covid-19 para ficarmos imunizados. Como tomamos vacina contra a gripe? Exatamente isso que eu ia dizer, porque vai entrar no calendário de vacinação. Por isso a importância de diminuir custo, diminuir o preço da vacina, para que ela possa ser uma vacina rotineira dentro do programa de imunização do país. Isso é muito importante, o Butanvac está contribuindo com essa possibilidade. Exato, você colocou bem. E pelo SUSP, Sistema Único de Saúde, para a população, principalmente a população mais vulnerável, que passará a ter acesso a uma vacina de baixo custo, sem pagar por isso, obviamente. Quem assumirá será o Ministério da Saúde e distribuirá às secretarias de saúde municipais e estaduais. E é uma forma de você também não drenar tanto dinheiro público quanto está sendo necessário neste primeiro ano de vacinação. Então, os governos terão menos despende, o governo federal principalmente, e os governos estaduais e municipais farão aquilo que lhes cabe, ou seja, aplicar a vacina.